Começou nesta terça-feira, ontem, portanto, lá em São Paulo, a 27ª edição da Intermodal South America, a maior feira de transportes de carga das Américas. E a TVCI, pelo sétimo ano, está lá para acompanhar as novidades. E quem vai mostrar tudo pra gente é o Rafael Paes. São 100 mil metros quadrados de espaço coberto para os expositores. Isso sem contar em outros 50 mil metros do lado de fora da feira. O São Paulo Espo é o local ideal para receber as maiores empresas ligadas ao setor de transporte de cargas multimodal. Neste caso, são cerca de 500 marcas presentes neste ano, com mais de 200 expositores, divididos nos corredores imensos com estandes. E o expositor vem com o objetivo de negociar novos negócios. Aqui, a cadeia de logística é muito complexa, é grande. Em cada etapa, você tem negociações constantes, que são importantes para melhorar a rentabilidade do seu negócio. Seja o embarcador de carga, seja o varejista, seja o transportador, enfim. Aqui, os negócios gerados nesta feira são muito importantes para o crescimento econômico e social do Brasil. A Intermodal é referência nas Américas neste segmento de eventos e acontece até a próxima quinta-feira. Além de ser bastante conhecida por trazer as novidades no setor de transporte de cargas, o evento também é conhecido por ser o mais completo nos setores de logística, intralogística e comércio exterior. Mais do que um evento presencial, a Intermodal também é uma plataforma de encontro online, seja no presencial aqui ou pela internet, então. A feira proporciona ambientes de negócios para os 365 dias do ano até a próxima edição. Por aqui, o que não faltam são rodas de conversas para o networking, atualização profissional e as articulações comerciais, portanto. Essa 27ª feira da Intermodal é muito importante para o país. No ano passado, ela voltou depois da pandemia com quase 60%. Hoje, volta com praticamente toda a sua ocupação. Isso é muito importante para o Brasil e para o setor logístico como um todo. Então, essa importância e a importância dos portos de Paranaguá nesse processo de retomada da economia é muito importante para o país e para o estado do Paraná. E ainda falando da Intermodal, a empresa pública Portos do Paraná investiu com um stand com tecnologias para atrair o público lá em São Paulo. Acompanhe. O stand tem 240 metros quadrados de tamanho. Nesta parede, há um aparelho de raio-x que mostra grandes feitos e recordes dos portos do Paraná. A empresa pública investiu pesado em tecnologia neste ano. Este ano, a gente investiu muito em tecnologia e interatividade. Então, a gente tem na parte externa um raio-x do porto, que é uma tela gigante que você vai caminhando e vendo o que o porto opera, essas características de carga, de movimentação. A gente tem um podcast que a gente está gravando ao vivo, sendo apresentado no YouTube, que depois vai dar início a um podcast fixo que nós vamos ter semanal, que é o Direto ao Porto. E a gente tem um espaço instagramável ali, que é a nossa capa de revista para a galera tirar foto. Aí, tirando também, claro, os telões, as salas de reunião. A ideia é ter um stand que as pessoas venham para fazer network, mas também que elas conheçam o porto e que elas interajam com o porto também, né? Esse aqui é o estúdio onde a Portos do Paraná está desenvolvendo os podcasts na edição deste ano da Intermodal. A ideia desse espaço é entrevistar os mais de 20 parceiros dos portos paranaenses na feira, além da diretoria dos portos também. O projeto está sendo lançado na edição deste ano da Intermodal, mas depois que a feira terminar, ele será levado para Paranaguá para ser continuado portando. Durante toda a tarde e noite desta terça-feira, o stand da Portos do Paraná ficou assim, repleto de gente. Centenas de pessoas passaram por aqui para interagir com as tecnologias e fazer o networking. É uma satisfação sobre a nossa missão. O governador do estado nos deu o dever, nos deu essa missão de entregar um porto melhor. E eu acho que isso demonstra, né? A hora que as pessoas começam a procurar o stand da APA, mas não por vezes procurando portos do Paraná, mas procurando aquela empresa que trabalha conosco, procurando esses parceiros, aquelas que exportam, aquelas que importam, o container. Enfim, essa é a nossa satisfação, de entender que as pessoas sabem como funcionamos, procuram realizar ou buscar aprimorar os seus negócios já realizados ou buscar novos negócios. Entre os visitantes no stand, nesta terça-feira, esteve uma comitiva de vereadores de Paranaguá, que aproveitou a ocasião para se aprimorar nos assuntos portuários que sempre estão em pauta na tribuna. A gente vem fazer essas visitas, conversar com as empresas, conversar com todas as pessoas envolvidas, para que a gente também adquira mais experiências, porque na Câmara Municipal passa muitos projetos, muitas matérias para serem votadas na Câmara Municipal de Paranaguá e ali a gente toma muitas decisões que impactam o futuro da nossa cidade e posso dizer na questão do emprego, que é uma coisa que isso mexe com todo o nosso país. Paranaguá é um dos portos mais importantes no Brasil que nós temos hoje. E nós temos que estar aqui, porque tudo de novo, de tendências, novas tendências, está aqui. E a gente tem que estar aqui acompanhando, como poder público, se colocar à disposição dos armadores, dos investidores, para que a gente possa aperfeiçoar a legislação lá de Paranaguá para receber esses novos armadores, esses novos investimentos lá em Paranaguá, que vão refletir muito na geração de emprego e renda para a nossa população. A Comissão dos Portos da Câmara de Paranaguá também esteve presente e aproveitou o evento, entre outras coisas, para encontrar soluções de outras regiões portuárias do país para então implementar em Paranaguá. Para nós é de suma importância estar nesse local hoje para acompanhar a evolução do mercado, a automação. Então, hoje nós aqui aprendemos e aprendemos a levar, criar novas ideias, novos projetos para que nós possamos desenvolver na nossa cidade. A gente está aqui representando a Câmara dos Vereadores, a nossa cidade de Paranaguá, a Comissão dos Portos, onde eu estou presidente este ano. É uma experiência nova para mim, é para o meu primeiro ano que eu estou vindo aqui e para mim está sendo muito gratificante, porque a gente está podendo ver a tendência, a evolução dos portos, como é que vai ficar, como é que não vai ficar. Muito bacana o stand da Portos do Paraná, lá na Intermodal South America 2023 e também os vereadores aqui de Paranaguá, que estão lá também tentando fazer a diferença, ainda mais numa cidade de Paranaguá, onde o porto é tão importante, não só aqui para a cidade, mas também aqui para toda a região e estado do Paraná. Então, os vereadores de Paranaguá estando lá, com certeza, fazem a diferença.